Tá ali. A Kali tá aqui também. Vieram atrás de mim. Vai cabecear e tá tranquilo, mano. Morreu. Tá morta. Tá morta, só não sabe ainda, Kali. Vem, aparece. Ah, Kalisdinha. Tá morta, pai. E perdeu de novo o Wave, mano. A Kali chutou e começou a morrer sem parar, cara. Sem parar. O cara morreu, tipo... Mano, o cara nasce e morre. Nasce e morre. Já tá tomando quatro níveis de desvantagem, cara. Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo aqui do Biosito pra vocês. E hoje a gente tá numa matchupzinha contra a Kali, mano. Mais um videozinho aí da nossa série do zero ao mono. E eu tô aqui ajeitando as minhas configurações que acabaram resetando por algum motivo. A Riot resetou minhas configurações em todas as contas. Então eu tô dando uma ajeitada aqui, né, mano? E é bom que vocês já veem as configurações que eu costumo usar aqui, mano. Talvez eu não lembre de colocar tudo de início. Mas vamos ver o que a gente apronta. Lembrando que eu tô trazendo muito vídeo aqui pra vocês, pessoal. Então já deixa aí nos comentários alguma build, alguma runa diferente. Que eu sempre trago pra vocês o que vocês pedem, mano. Cara, tem uma configuração aqui que é isso daqui, né? Que mostra o tempo no chat. É, perfeito. Bom, eu acho que tá um pouco ajeitadinho. E depois eu arrumo caso faltar alguma coisa, né? A gente tá numa matchupzinha contra a Kali. A Kali é uma campinha que não é muito forte nesse começo de jogo. Então tá bem tranquilo pra gente. Vamos ver aí o que a gente consegue aprontar. Eu não sei como o áudio tá, mano. Porque, sinceramente, se tiver muito alto, desculpa aí. Mas eu realmente não tenho muita ideia, velho. Não lembro qual volume aqui que eu usava. Eu vou deixar no 30, eu acho, mano. Daqui a pouco eu abaixo mais um pouquinho. Ou eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo. E se tiver muito alto, perdão. Mas logo, logo a gente arruma. Eu vou abaixar, na verdade, mano. 30 e 2. Beleza, agora vamos focar no game, né? Vamos focar no game. A Kali já tá dando um dano bem grande na gente aqui. Mas vai ter que perder o flash, provavelmente. Krito? Hum, não deu range pra dar um auto-ataque. E ela não flechou, né? Ela tá de Ignite, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E mesmo que ela não seja tão forte nesse comecinho, com Ignite, ela pode conseguir matar a gente, né? Ela já acabou gastando a poção, as duas poções dela. Eu tô de Ventos Revigorantes, então... E Escudo de Doran, então mesmo que eu tome alguns quesinhos dela, a gente consegue recuperar uma vida bem interessante, mano. Sem muitos problemas. Tem um pouco de dano. E assim a gente vai trocando, né? A gente causa um pouco de dano, faz o recuo, cura. Novamente troca um pouco, faz o recuo e cura, mano. Lembrando que essa continha aqui tá no Prata 2, tá, pessoal? A gente tá upando com vocês aí nos vídeos. O intuito dessa conta não é realmente subir de elo, e sim só dar umas risadas, jogar de trem da Mercy, divertir bastante como campeão. Mas claro, a gente acaba subindo nesse processo, né? Eu quero ir pra cima dela, só que agora não é um momento bom, porque provavelmente o Graves já está por aqui. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Mas eu não vou deixar ela ter esse domínio da Elaine também em cima de mim. Se ela quiser trocar dano, a gente vai trocar dano. Não tem muito problema. Eu vou tirar o Flash dela aqui, e já tá ótimo. Eu tirei as duas Spells dela, e as Spells dela são mais importantes pra ela do que pra mim. Não sei se o Deer conseguir dar o stun. A gente consegue aprontar uma boa aqui, mano. Beleza, conseguimos aprontar uma muito boa pra cima deles. Como eu falei, era melhor... As Spells são mais importantes pra ela do que pra mim. Então a gente conseguiu pegar uma pressão bem grande, e acabou pegando a kill também por conta disso. Vou dar um slow aqui nela já. Morri. Ah, tomei tudo na verdade, né? Mas ela tá sem nada. Se o Deer ligar o exão dele, é kill garantida. Perfeito. E a Wave tá muito boa pra mim, mano. Então, isso daqui foi ótimo pra gente, cara. Ela vai ficar numa situação bem ruim. Ela acabou pegando a kill, só que eu peguei duas assistências, e a Wave vai ficar boa. Então ela vai ter que se expor mais, né? Esse começo de jogo foi meio turbulento, né, rapaziada? Eu tive que arrumar as configurações, ajeitar tudo. Não deu pra ter um foco tão grande assim no early game, mas a gente acabou saindo um pouquinho atrás. E o Deer vai pra mais um gank, mano. E o Deerzão não quer saber de nada, mano. O cara tá jogando, velho. Veio pra jogo. Agora a gente vai dar uma preocupadinha no parm. Já vou largar uma wardzinha aqui, vou segurar minha pink, né? Já que a gente tá tomando bastante pressão. Se eu colocar uma pink agora, a Kali vai simplesmente armar minha pink. Não é o que a gente quer, né? Não quero dar ouro de graça pra ela. Ela foi ali em cima do Deer. Tomara que o Deer não morra, mano. É, morreu, mas não foi pra Kali, pelo menos. Tá, agora eu vou deixar a Wave assim e vou simplesmente ficar colocando uma diferença de farm nela. Ela voltou de varinha explosiva, né? Bastante a P de uma vez só. Mas a gente tá numa situação bem boa, na verdade. A Wave tá muito boa. A gente vai conseguir matar ela depois sem muitos problemas. Esse jogo não tem tanque lá do outro lado, então eu posso fazer aquele item de dash, o Gale Force, né? E sempre que ela der a cara, a gente dá um pouquinho de dano até ela gastar esse Wzinho dela que é muito chato. A gente tem bastante sustento também, então... Tentar beitar o quê? Ela acabou acertando e tá de... Conquistador, né? Tem muita mobilidade e o W dela é uma ferramenta bem chata pra impedir a gente, mano. Os nossos engagezinhos. A gente tá com vantagem de nível. Não mais, ela acabou pegando também. Mas a gente pega nível C... Opa, ela gastou W. Gastou W e o E. Rapaz. Rapaz. Vai ter que correr agora, viu, minha filha? Vai ter que correr e ela corre, né? Vai ter que correr e corre, mas não por muito tempo. Vacilou, a gente passa mesmo, mano. E o Gravão tá morto, então... A gente vai ter uma brecha aqui sensacional pra poder pegar uma barricadinha, pelo menos. Então, a gente tá muito bem no jogo agora. Ela acabou perdendo bastante farm por conta do nosso controle de wave, né? Ela quis forçar uma troca mais do que deveria. E a gente só mandou ela de vala, cara. Então, pegamos mais farm de vantagem. Descontamos aquela kill que ela tinha pego ali em mim, né? Naquela trocação. E ainda vamos pegar com a barricadinha. Agora é só recuar, gastar nosso ouro e tá tranquilo, tranquilo, mano. Já temos o dobro de farm aí da Akali. Mais assistências. E tamo numa boa. Ela tá em desvantagem de nível, cara. Se ela vier, ela morre ainda. Se ela vier, ela morre ainda. Maldito Ignite. Mas mesmo assim vai dar nóis, mano. Akali, você é muito moça. Você é muito menina moça. Fácil, hein? Muito bobinha, né? Muito inocente, cara. Pegamos uma kill aí de graça e ainda tiramos Ignite dela, cara. E bota mais farm de vantagem nela, mano. Não vou nem bater barricada agora. Eu só vou bater na wave pra conseguir, como eu falei, colocar mais farm ainda de vantagem. Meus minions, eu acho que não vou entrar na torre. É. Sempre tem um azar com minion, cara. Esse negócio de minion entrar em torre, ó. Eles não entram, não entram. Minions pacifistas. Não querem guerra. Matamos de novo a Akali. Então agora a lane simplesmente... Mano, acabou a lane pra ela, né? Mas mesmo assim matar ela é um pouco chato por conta da fumaça, do Ezinho. Ela vai pegar a ultimate também, que é uma habilidade que vai acabar dando mais mobilidade ainda pra ela. Mas não tem tanto problema. Eu vou até vender essa pink, cara. Eu já deveria ter colocado ela, mas como eu não coloquei, eu quero voltar com mais dano. Então aqui a gente tem bastante dano e já tem a botinha pra ter um ataque speed legal. Olha o Deerzão como tá, mano. O Deerzão tá invadindo a jungle, não tá nem aí, cara. O Deerzão tá muito forte. E vai vir pro gank aqui, tá? A Deerzão vai conseguir tirar o shield? Não, nem tentou ajudá-lo. Mas vai ter guerra ali ainda. Ter guerra ali ainda. E mataram muito rapidamente. E a guerra é com a Akali, cara. A Akali vai vir pra mim? Será ainda? Não, foi pro Deer. Mas o Deer não quis. Mas o Deer... Caraca, esse Deer tá bizarramente forte, cara. E a Akali tá... Tá tiltada já, né, mano? O cara começou a morrer e não parou mais. Já tá 1 barra 4. Tiltou muito cedo, mano. Nem precisamos fazer nada demais, né? Pra ficar farmando tranquilamente. Já era, velho. Eu queria tanto esse arauto, velho. Ele tá bem forte, mas se ele deixa pra mim... Pô, beleza, cara. Vou até dar um joinha aqui pra ele. Já tá forte, né, Deerzão? Você não precisa mais disso, não, cara. Deixa comigo aqui que agora eu assumo. Eu vou puxar full essa onda de minions? Ah, esse minion me debrou, cara. Eu vou puxar completamente aqui essa onda de minions pra eu bater um pouco nessa torre já pra... denigrir as... as barricadas dela, né? Não vou nem arautar agora. Só bater um pouquinho mesmo. E depois eu me aproveito das próximas waves pra tentar pegar a torre. Tem bastante tempo ainda até o... as barricadas acabarem, então... é tranquilo. O tema é tentar tirar um pouquinho de vida da Akali. Ou esperar ela gastar essas coisas. Se ela gastasse o Ezinho agora ia ser bom. Beleza. Tá morta. Tá morta de novo. Ela não tem ult ainda. Tinha flash, mas sem ult. Ela não tem mais pra onde fugir, né? Facilitou bastante a nossa vida. De novo, a Akali morreu, mano. A Akali começou a morrer e não parou mais, cara. Incrível. E agora é um caminho pra gente usar aquele arauto delicioso. Cara, arauto pro Tryndamere é, mano, muito bom, velho. Simplesmente acaba o jogo, mano. Ter que conseguir fazer a arauta de Tryndamere. O Graves tá aqui, hein? Ele tava ali na tribush. Pode estar aqui agora. Mas pelo menos mais uma cabeçada vai dar. Vamos ver se ele tá aqui? Tá ali. A Akali tá aqui também. Vieram atrás de mim. Vai cabecear e tá tranquilo, mano. Morreu. Tá morta. Tá morta, só não sabe ainda, Akali. Vem. Aparece? Ah, Akalizinha. Tá morta, pai. E perdeu de novo o Wave, mano. A Akali tiltou e começou a morrer sem parar, cara. Sem parar. O cara morreu, tipo... Mano, o cara nasce e morre. Nasce e morre. Já tá tomando quatro níveis de desvantagem, cara. Acabou o jogo do maluco, mano. Simplesmente acabou o jogo do cara, velho. Ali eu sabia que eu ia matar ela. Não tinha muito que ela pudesse fazer. Muito por conta da diferença de nível. E também porque ela tinha gastado muita habilidade pra chegar em mim, né? Então a gente tinha... A gente ainda tinha o nosso Qzinho pra se curar bastante. Ela já não tinha muita skill pra dar dano. Então o Deer fez muita boa pra gente, deixando o Arauto. A gente conseguiu... Estraçalhar o top. E eu ainda vou voltar pra lá, mano. Pra pegar aquela T2. Aí depois que a gente pegar a T2, eu vou começar... A rodar um pouco mais o mapa, né? A Akali agora tá sem ult e sem ignite. Que é bem importante. E se ela gastar o W dela... A gente vai conseguir... Gastou o W. Vou só esperar o W dela acabar agora. Ela gastou o W pra pegar energia, gente. Tá sem flash também. E com o item a gente pega ela tranquilamente, mano. E vai ser mais uma torre pra gente provavelmente, né? Porque o Graves tem que tá lá no bot, já que vai ter o dragão. A gente aproveita mais essa morte da Akali pra poder pegar uma torrezinha aqui no top. Então a Akali tá 1 barra 7. O mid deles tá 1 barra 4. Eu e o Deer estamos extremamente fortes. A Morgana também tá bem forte. Nosso farm não tá tão bom assim esse jogo. A gente morreu bem cedo também. Teve aqueles probleminhas técnicos, né? De arrumar as configurações da conta. A gente já tá com o dobro de farm aí dela. 3 níveis. Indo pro quarto, né, mano? Vou colocar 4 níveis no cara de novo, véi. Aqui eu vou ignorar ela e vou só bater na torre, mano. Vou só sair fora porque eu podia tentar continuando até matar. Só que a Renata tem o W, né? Então provavelmente eu ia matar. Só que eu também iria morrer. Aí a Akali acabaria renascendo e eu não pegaria gold. Daria muito ouro. Prefiro só recuar. Meu time vai garantir já ali o dragão. Eu volto base, gasto o meu ouro. E aí a gente vai ficar tranquilinho podendo ajudar as outras lanes. Já que eu já levei bastante o top, agora é hora da gente ir no bot ali fazer uma baguncinha também, mano. A Renata não foi me buscar lá? Agora quem vai buscar ela sou eu, mano. Caramba, colocamos 4 níveis de diferença na Akali aquela hora, hein? Agora estamos a 2 só, né? Mas tá valendo, véi. 4 níveis uma vez é 4 níveis, cara. Eita. Olha o EZ. Olha o EZ, olha o EZ. Oi, Renata. Lembra de mim? Você foi lá me buscar? A Sivir tá indo base, cara. Eu queria que a Sivir... É, o Graves tá aqui também, então é melhor ela ir base mesmo. Tô sem ult, então não posso fazer uma jogada um pouco agressiva demais aqui. Por conta do Graves também. O EZ é um campeão que tem muita mobilidade. Mas tá gastando bastante coisa, véi. E o Graves já tá ali no hill. A parte indo pro mid, né? Então... A gente consegue ficar um pouco mais de boa. Graveão já tá ali no mid. Vamos ver se a gente consegue chegar lá pra ajudar o Azir. Porque vai rolar uma briga ali, hein, mano. Enquanto os caras estão presos no bot... A gente tenta subir lá e ajudar. Calizinha tá vindo aqui. Dei um slow nela. Beleza. Sivir ficou viva e ela morreu de novo. Tá ótimo. Aproveitar que o Azir e a Sivir estão indo base. Pra eu bater na torre do mid. Geralmente a torre do mid é a torre mais difícil pra você levar de 30. Mas como tem o EZ e uma Renata presa ali no bot ainda... Eu tenho um espaço legal aqui pra levar esse mid. A gente pega o mid e agora tá na hora de ir pro bot, mano. E se esse Graves vier fazer graça aqui, mano... O negócio não vai ficar fácil pra ele não, véi. Tô falando... Eita! Eita! Vai flechar. Se não... Se tiver flecha, vai flechar. Ah, ficou pra Morgana, mano. Maldita poça, cara. Que tristeza. Mas tá bom, né? Renatinha. Morta. A gente tem espaço pra poder pegar mais uma torre. Então levamos as duas do top. Levamos a torrezinha do mid. E agora a gente vai levar do bot também, cara. Três níveis ainda de diferença na Akali. E a gente também vai poder roubar a jungle aqui do Graves, cara. Será que tem alguma coisa aqui pra gente pegar? O Diorzão já fez o Aralto. O Guizê já tá no bot. Não tem nada aqui. Que chato. Será que o Guizê passa aqui? O problema é a Renata, né? Se a Renata tiver com ele, não consigo matar ele. Renata tava no mid e aí deu uma facilitada pra gente. E agora a gente bate na T2 do bot, mano. Simplesmente destruindo tudo de trinta, rapaziada, mano. A gente pegou vantagem no top e tá sufocando os caras, velho. Já levamos a do mid. Vamos levar a do bot. Já tem Aralto ali no mid também. Eu vou aproveitar que meu time tá lá e que eu tô aqui pra arregaçar, cara. A Kalizinha, coitada, mano. Ela tava até que bem, né? No comecinho, antes de morrer. Uma vez. Porque ela morreu uma vez e começou a morrer sem parar, cara. O EZ usou essa paradinha aqui em mim. Vai morrer, EZ. Vai morrer e já era. Beleza. Matei o EZ. Tô tendo uma guerra ali, velho. Aí os caras tão pegando o portal pra sair fora. Eu vou sair fora também, mano. Tenho muito ouro, cara. Matamos a EZ duas vezes seguidas. Aí é complicado, hein? O Azir trouxe ela pra mim. Eu não vou ajudar você agora, não, Azir. Prefiro só sair fora. Deu uma grana boa, mas ela tá bem fraca. Então não tem muita diferença. Levamos o mid todo. Levamos boa parte do bot também. Então o jogo já tá, mano... Mais do que definido pra gente, né? 17 minutos a gente já tem aqui quase 3 itens, mano. Caraca, 17 minutos o mid já caiu, velho. E o bot também praticamente caiu, cara. E pessoal, deixa aí nos comentários alguma build, alguma runa diferente aqui pro Tryndamere. Tô trazendo muito conteúdo pra vocês de Tryndamere. Então deixa aí sua sugestão que com certeza vai tá virando vídeo, beleza? E também é muito importante se você estiver gostando aqui do nosso canal, dos nossos vídeos. Deixa seu gostei e se inscreve porque isso me ajuda bastante. A gente tá rumo aí aos 15k de inscritos. Tamo bem perto. Então sua inscrição, seu gostei e seu comentário me ajudam bastante. Não deixa de fazer isso não, pessoal. De verdade, ajuda muito, mano. Ó, o Azirzão. O Azirzão tem zero ponto de visão até agora. Tipo, eu tô sem nada de ponto de visão. Mas o Azir, mano, zero, tá ligado? É engraçado isso daqui, cara. O Morganinha podia tá me deixando solo. Vai ter dragão. Eu vou pegar esse blue aqui e vou correr pra lá, cara. A gente pega o bluezinho aqui. Mesmo que não seja tão bom pro Tryndamere. Opa, opa. Tá morto, meu peixe. Tá morto, meu peixe. Opa, opa. Ai, que beleza, hein, Azirz. Só matar. Hum, que belezinha, hein. E aí, Azirzão? Tá por aí? Você e a Renatinha aqui? E aí, Renatinha? Ah, Azirz, você tá pedindo, né, velho? Eu não lutei, cara. Ah, eu sempre demoro muito pra lutar, mano. Eu tô acostumado já com isso, velho. Ó o Azir. Ô, louco, jibrou. Empurrou. Ela vai lutar só. Toma. Nossa, chegou o boss. O Deerzão. Chegou o Deerzão. Os caras só saíram correndo. A gente fez o dragão e eu morri, né? Dei bastante ouro, mas faz parte. Quando eu vou pra debaixo da torre, já tenho o costume de morrer, velho. Não existe ult pra mim, cara. Nunca uso essa porcaria. Decepcionante, velho. Morgana quase morreu. Nossa, velho. Por que que eu nunca ulto, mano? Preciso de começar a ultar com metade da vida, velho. Vai ser melhor, mano. E o Deerzão pegar esse red vai ser muito bom pra ele. Mas eu ia falar pra você que vem que eu queria também, viu? Não é. Não deixou pra mim, não. Deixou pra mim, não? Tudo bem, o Deerzão. Que o canalha. Eu vim aqui pro bot. Pra levar o bot, mano. E eu tô querendo sangue, velho. Tô querendo guerra, velho. Morri ali igual um idiota, mano. Agora eu vou ligar Ghost, meu ult. Vou levar até, mano... A quinta geração de quem ia aparecer na minha frente, velho. E aí, seu maluco? Ih, caiu? Caiu? Só no auto-ataque aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus, né, Mozart? Pronto. Matamos todo mundo. Dá uma belezinha. Deixa eu deixar uma ward aqui. Aê, coisa boa. Sobrou a Kali e a bot lane, né? Esperar a nossa wave chegar pra gente poder... Levar essa torre aqui, mano. Queria matar esse Ezê, cara. Provavelmente eu vou morrer, sim. Mas eu quero matar esse Ezê, cara. Ai, morri pro Ignite. Achei que dava tempo de flechar, usar o Kay e o Brawl. Nossa, os caras tinham visão de mim ali. Tinha flash também, Ignite. Esse item. Fui explodido, cara. Fui explodido não, né? Morri no Ignite, mas... Tá tranquilo. Nosso time fez o Barão, pelo menos. Ó o Azirzão. Toda no soco, cara. Morganinha. Errou! Comprar duas Long Sword aqui. E vou fazer Serilda. Olha a ult da Renata. O Creival não morreu. Por bem pouco, mas não morreu. Cara, a Kali começou a ficar muito furgada, velho. Vai ter que começar a matar ela de novo, cara. Vou pegar esse portal. Eu quero ir lá. Eu quero ir pro mid, mas dá pra vir por aqui, né? Pelo top. Já que o inibidor vai voltar, eu quero pegar o inibidor do mid com a rapaziada ali, mano. Tô chegando, gente. Tô chegando. Tô chegando pra guerra. Home Slow aí. Não tem flash, né? A Sivir pegou no Boomerang, meu irmão. Agora é só derrubar isso daqui ou derrubar o mid, né? Vai ficar todo mundo aqui? Fica todo mundo aqui, então, seus pontos. Ó o que eu faço aqui, ó. Você fica tudo aí, lutando aí, ó. Ó o Trindamere. Ó o Trindamere, como ele vai. Eu não paro não, tá, rapaziada? Se eles ficarem lá, é GG, mano. Simples assim. Kali já voltou. Já não tá muito bem de vida, né? Não, deixa eu continuar aqui, a Kali. Eu não quero, eu não quero guerra com você, não. Não, aqui, a Kali. Eu não quero guerra com você, não. Grave só vai me ultar, só. Ah, morri. Morri, mas é GG. E, pessoal, deixa aí nos comentários, novamente, alguma build, alguma runa diferente. E também se inscreve no canal e deixa seu gostei aqui nesse vídeo, que vai me ajudar bastante. Espero que vocês tenham gostado aí mais um vídeo da nossa série do Zero ao Mundo de Trindamere. Bailzito aqui com vocês. Valeu, falou e tamo junto. E, pessoal, deixa aí nos comentários.